E aí pessoal, aqui é o Motobere, bem-vindos galera a mais um jogo rápido, potencialmente uma série, dependendo se vocês gostarem do jogo, esse aqui vai ser Brave Land Pirate, um joguinho interessante que eu vi aí na Steam, ele também está disponível para celular, e ele é um jogo onde a gente acompanha um pirata, ele é o terceiro jogo da série, tem um que você é um guerreiro e tem um que você é uma maga, e a gente vai acompanhar um pirata aí nas aventuras dele. Eu vou jogar no difícil, ele é um jogo que tem um pouco de história e um pouco de estratégia. Cheio de esperanças, o viajante veio à cidade do Porto sem um centavo em seus bolsos. No cais, os vendedores tentavam vender seus produtos a marinheiros, mas ficar quieto não é o jeito do Jim. Ele pediu para juntar-se a uma tripulação de valentes piratas e o capitão, após ver Jim, decidiu levá-lo a bordo. Todo mundo felizinho. Quem poderia saber que o primeiro dia de viagem resultaria em desastre? Capitão, o navio fantasma de verdade está vindo para cá. Temo mortais. Acho que a... Que tipo de abominação é essa? As histórias realmente são verdadeiras? Homens, armas! Ei, Jimmy, você também. As coisas vão esquentar no seu primeiro dia do navio. Eu já expulsei caras mais assustadores nas tavernas. Pode contar comigo. Assim que eu gosto. Tava antes sem homens. Então o combate é feito em turnos aqui nesse grid. Deixa eu só mudar o volume aqui. O volume dos sons eu acho que está baixo. Principalmente perto da música, né? Então tá, a gente seleciona, move eles. A gente vai selecionar aqui e a gente vai atacar. Aqui são quatro lutadores nesse quadrado e aqui são dois fantasmas basicamente, né? Então quanto mais lutadores a gente vai enfraquecendo a pessoa. A gente agora deixou só um fantasma lá. Só que ele atacou a gente e a gente ficou com medo. Então a gente ainda tem quatro pessoas lá, mas a gente teve que correr pro canto. E você vai chegar aqui e vamos dar um outro ataque. Pra ver se a gente elimina. Que bom que ele não morreu, né? Você vai andar aqui e atacar. Aê, beleza. Esse cara tá atacando ali. Esses dois fantasmas estão sozinhos, então é bem mais fácil de matar. Aê, só falta esse. Boa. Às vezes a gente pode retribuir, vocês viram, né? Chega, cortem as cordas. Vamos dar fora daqui. Não tão rápido, mortal. Destruímos muitas tripulações em busca do tesouro eterno. Capitão, os fantasmas foram para o porão e estão acendendo toda a pólvora. O quê? Jimmy, você é um rapaz ágil. Pega o mapa e reme rumo à ilha. Eu segurarei os mortos no portão. Cuidado, salve-se quem puder. Aí, né? Primeiro dia de... De pirateação. E coisas ruins aconteceram. Assim que Jimmy embarcou, o navio explodiu em pedaços. Parecia o fim, mas as ondas os levaram até o litoral de uma ilha deserta. Ah, não. O navio afundou. O capitão sumiu. O que farei agora? Bem, não é hora de entrar em pânico. Preciso dar uma olhada por aqui. Então, a gente tem esse... Tem várias fases, né? Vários mapinhas. E a gente vai acompanhando a história aí do Jimmy, né? Vamos conversar com o... Jim? Qual é o nome dele? Jim? Achávamos que ninguém mais havia sobrevivido. Malditos fantasmas. Eles afundaram o navio por conta dos tesouros que buscamos. Disso pode-se ter certeza. Precisamente, o capitão já me deu parte do mapa do tesouro eterno. Quer continuar a busca? É só um pequeno pedaço do mapa. Os malditos fantasmas poderiam nos encontrar novamente. Deixa eu só controlar um pouquinho melhor a música desse negócio. Odeijo que tem música muito alta. Você acha que eles existirão tão fácil? Imagine, você poderá comprar novos sapatos e um chapéu de verdade. Você sabe como é ser. Chega a arrepiar os ossos. Bem, pra onde vamos? Primeiro, precisamos encontrar um jeito de sair da ilha. Então, os ajudantes do navio estão com a gente. E a gente vai ter o nosso primeiro combate na ilha, né? E essa maré de azar, agora tem esqueletos andando por céus. Meus pecados são tão podros assim. Não os tirem da mira. Eu cuidarei do resto. Esse carinha que tá com a gente, ele é um carinha de ataque à distância. São os ajudantes, né? Quanto maior a distância pra gente atirar, mais dano recebe. Menos dano recebe, no caso, né? Quase. Você vem pra cá e ataca. E aí, você vem pra cá. O bom é que... Ainda bem que ele não pode errar, tipo... Eu acho, né? Que ele não pode errar. Ô, louco! Matou um dos meus ajudantezinhos. E aqui tem dois. Eu não tinha notado que tinha dois. Na verdade, eu posso atacar no corpo a corpo, né? Infelizmente, eu perdi um carinha. Eu não sei... Apareceu um coraçãozinho lá. Eu não sei se a gente recuperou ele. Nós temos uma escolha. Aqui parece ser um tesouro e aqui tem uma... Vamos pra cá. Uma interrogação, né? Este baú está brilhando diretamente sobre o sol. Deve haver algo de valioso dentro dele. Descobriu o baú do tesouro. Você pode pegar o ouro ou distribuir com a equipe e ganhar experiência. Hum. Eu vou ganhar experiência. Só 20 de ouro. Tá. Agora a gente vai vir aqui. Vamos ver aqui, tipo... Deve ser um combate ali, né? Esses são explosivos do nosso navio. Esses serão ótimos para a batalha. Imagina quem os trouxe aqui. Bom, leve-os conosco e continuaremos nosso caminho. Primeiro habilidade. Tiro de pólvora. Vou ter que testar essa habilidade depois. Esse carinha aqui é um arqueiro? Um arqueiro esqueleto? Ah, um sabre excelente. É melhor não tocar em nada por aqui. Olha só esse magrelo. Besteiro. O que poderia acontecer em um lugar como esse? Quem ousa me perturbar? Ah, não é tudo isso, né? Vamos dar um jeito. Fica a dica. Se você estiver numa ilha amaldiçoado, não toque nas coisas. Veneno-alvo. Ah, isso não é legal. Tiro de pólvora. Ô, louco! Legal. Gostei. Será que a gente pode pegar isso aqui? Não, né? Recarrega após várias jogadas. Tá. Então, esse negócio a gente consegue atirar... ... ... ... ... ... E ele erra o tiro, né? O ruim dele é que ele envenena a gente. Você pode atacar lá? Sério? Ah, você pode atacar em qualquer distância, só que o dano é bem menor, né? Tem isso. Caramba, ele vai... Oh, lasteira. Eu tenho que ver onde que fica o movimento. Porque, tipo, eu não sei exatamente quantos quadradinhos eu posso usar... Antes de... E ainda poder atacar, sabe? O que é isso? Ah. 8 a 10 de vida? 8 a 10 de dano. Ah, 8 a 10 de dano que a gente vai causar. Saquei. Ah, não é ruim, não. Gostei. Olha lá, 18 a 20. Boa. Perdemos nada e ganhamos 10 de ouro. Bem, ninguém disse que conseguir o tesouro seria fácil. Ganhamos um sabre. Podemos mudar o equipamento. Legal, aumenta a nossa... ...força, nosso ataque, né? Ah, esquadrão. Ah, que legal. Vai dar pra gente escolher outros tipos de pessoas. E tem também talentos. Na horinha, a gente pode subir nossas habilidades. Ah, com certeza. Eu vou pra cá primeiro, depois aqui. Baú do tesouro. Eu quero mais experiência. Eu quero subir pro nível 2. Dois novos pontos de talento. Liderança mais 20. Você pode adicionar mais guerreiros ao seu esquadrão. Dano mais 4 e vida mais 30. Ok. Poder aumenta o ataque. Resistência aumenta a defesa. Habilidade de ataque melhorada. Habilidade de restaurar a vida recebida. Resistência física é o herói. Resistência mágica é o herói. Vamos pegar a habilidade de restaurar a vida. É uma habilidade diferente, né? Maldição. Surpreso? Hahaha. Uau, como ele conseguiu fugir? Lutuamos em barris de rum. Macapos me mordam. Isso que é velejar. Temos parte do mapa do tesouro e estamos nos preparando para continuar a busca. Certo. De qualquer forma, você não encontrará uma gota sequer de rum nessa ilha. Vamos juntar algumas histórias e montar um tipo de embarcação. Agora a gente tem os piratas. E a gente tem dois combates. Vamos para cá primeiro, né? Lutar com esses zubis aqui. Rum. Preciso de rum. Tá. Simbora. Nenhuma habilidade especial. Isso é bom. Não sei quanto que eles podem mover, né? Espero que não muito. Ah, temos um arqueiro. Não tinha reparado nesse arqueiro. Caramba, de 27 a 29. Na verdade, você vai mover para cá. E aí atacar. Porque aí você fica mais perto de causar dano depois, né? Eita. Então, eu queria curar você. Eu acho que não foi muito bom essa cura não, porque... Achei que eles iam atacar, tá vendo? A gente curou 24 e um ataque dele foi 18. Então, se os dois atacassem, a gente estaria perdido de qualquer jeito. Aê. Esse aqui, eu acho que tá mais fácil de morrer. Engraçado que ele não quer matar aquele cara, é isso? Produção. Agora, que só tem um carinha... Como eu não sei... Bom, eu acho que eu ia matar ele, porque ainda tem você, né? É. Tá, beleza. Perdemos um carinha. E aí, eu acho que ele recupera, né? Tipo, a gente continua com quatro pessoas. Acho que é isso que significa aquele coraçãozinho ali. Vasculhar o local? Claro. 40 moedas de ouro. Da hora. Não sei, onde que a gente vai usar essas mesmas? Provavelmente vai ter algum mercado em alguma outra ilha. São os mesmos fantasmas que nos atacaram. Acalma-se, isso é só espírito de um pobre rapaz que já viveu aqui. Essa ilha é amaldiçoada e vocês ficaram nela pela eternidade. A gente não. Tudo bem que você ficou, mas a gente não. Tá, então esse fantasma, ele tem a chance de apavorar o alvo, igual que a gente já viu, né? Eita, tiro mágico. Então, ele ataca à distância. É isso, produção. É o que eu tô entendendo, né? Ainda bem que parece que o dano deles é muito pequeno. Uau, esse aqui a gente faz bem mais dano. E esse nível 3, será que é o nível da criatura? Vou eliminar já você, porque é um ataque a menos. Eita. Tô fazendo bastante dano, né? Eles vão acabar matando aquele carinha meu ali. Sabia, já eliminou um. Mas a gente acabou com ele. Sucesso. Vamos terminar a ilha aqui. Uma palmeira centenária. Acho que conseguiríamos construir uma nova tempestade de mares com ela. Excelente. Então, vamos de volta à Bahia. Coitada da palmeira. Para ser sincero, eu já fui consultor de navios há muito tempo. Aquela época. Alta jangadinha, hein? Tenho certeza de que essa engenhoca consegue aguardar todos nós. É claro. Meu pai dizia que a única coisa mais forte que acorda de palmeiras eram seus nervos. Na verdade, seus nervos eram bem fracos. Sempre gritando e xingando enquanto estourava garrafas contra a parede. Então tá aí, né? Primeira ilha completa. Vamos ver onde a gente vai, como que é a história no geral. Olha que da hora. Ah, a gente tem que achar o resto do mapa do tesouro. Eu não controlo para onde eu vou. Ah. A gente acha as ilhas meio que aleatoriamente. Aqui nós vamos ter um Cotuno pelo jeito, né? Um polvo gigante dos mares. Uai, já afundou? Ficamos a deriva por uma semana. Pensei que era o fim. Estávamos seguindo golfinhos. Golfinhos? O que significa que cedo ou tarde eles não levariam a terra firme? Isso é a história de quem não foi levado pelos golfinhos para alto mar. Ha, ha, ha. Jovens. Agora vamos dizer também que o rei do mar não existe. Então, tem esse... Templo aqui, aparentemente, né? Nós temos várias coisas. Parece que isso aqui é um tipo de mercado. Vamos ver. Boas Vindas da Tortuga é um verdadeiro manicômio nessa ilha. Há piratas e contrabandistas por todos os lados. Mas você pode contratar alguns marujos de agente por proteção. Após alguns canecos de licor de abacaxi, eles ficarão mais abrigáveis com o preço. É hora de aumentar nossa equipe. Então, da hora. A gente pode comprar mais pessoas para fazer parte aí do nosso grupo, né? Eu estou a fim de comprar você. Na verdade, é para comprar os dois, né? Um de cada. E é bom porque fica cada vez mais forte. E... Tá. Então, a gente sempre pode voltar aqui para pegar mais pessoas, né? Bom, galera. Eu vou encerrar esse jogo rápido por aqui. Esse primeiro vídeo. Se for o primeiro vídeo, né? Se tiver segundos. Se vocês quiserem, gostarem, tiverem gostado do jogo, quiserem que eu faça mais conteúdo dele. Mais alguns vídeos. Diga aí nos comentários. É um joguinho da hora. É um joguinho light. De leve. Um joguinho próprio aí para lançar de manhã. Me digam aí nos comentários. Apoie com o seu like. E, no mais, até outros vídeos. Falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados. Se você quiser fazer parte da galera VIP do canal, considera ir vir para o camarote, fazer a doação mensal e ajudar o canal diretamente. Até o próximo e falou! Falou!